Code Case, Criminal Minds, Monk, a TV norte-americana é recheada de séries policiais. Enredos que envolvem crimes, ciência e muita investigação costumam ser tiro certo, garantia de audiência. No Brasil, esse formato chegou primeiro às salas de cinema. O sucesso de filmes como Tropa de Elite mostra bem o interesse do público no tema. De olho nessa movimentação, as emissoras brasileiras começaram a investir em séries policiais. Força-tarefa, Na Forma da Lei e agora Bipolar, do diretor Edu Felistock. Eu nunca pensei na minha vida que eu ia fazer filme policial, esse aqui é o terceiro. Primeiro foi a inversão e segundo, foi a produção do filme 400 contra 1, que é a história do comando organizado. Então, foi exatamente no filme 400 contra 1 ali que eu bati um martelo e falei, cara, a gente precisa mostrar uma série sobre pessoas. E por acaso, essas pessoas são policiais. Com certeza, deve ser B.O. do grande. Hoje em dia, você liga a TV, no horário nobre, por volta de 19 horas, você só vê programa policial. Arrancou a cabeça, matou, 50 tiros, o corpo foi encontrado ali. E isso está dentro das séries. A gente vê o desfecho ali, o corpo estendido no chão. E a nossa série, ela mostra esse outro lá. Então, eu acho que isso também tem uma pitada de necessidade das pessoas assistirem e falarem, puxa, tem a ver comigo. Pelo estoque, ex-repórter cinematográfico e diretor de dois outros filmes do gênero, resolveu juntar sua experiência no ramo às novas tecnologias para investir na produção de bipolar. Só seis semanas para rodar. Então, como fazer para utilizar vários planos e usar uma câmera só? Escolhemos a câmera RED ONE. É uma câmera que tem um protocolo de cinema. Ela não é câmera de vídeo e não é câmera de televisão. Se eu fizer, por exemplo, um plano geral de todo o meu set, inteiro, eu consigo, depois, na pós-produção, enquadrar, entende? O que eu quiser dentro desse universo. Se eu quiser só pegar a Silvinha aqui, Laurence, e subir aqui em close, eu vou ter a mesma qualidade se eu tivesse com a câmera aqui, uma câmera 1920 normal. Bipolar é a primeira série da televisão brasileira a utilizar uma câmera com esses recursos. O resultado final é um produto com jeitão de cinema, com aquela textura tão procurada pelos diretores. Baixa cabeça. Me parece, assim, fazendo reportagens desse tipo, que quando a TV aberta tenta fazer um seriado assim, dizem que fica meio parecendo novela, que o povo é Ramon. E quando uma TV, uma produtora independente faz para um canal a cabo, geralmente a coisa fica mais verocímica. A produção independente possibilita um mergulho que é mais artesanato, que é mais próximo da nossa experiência de teatro, quer dizer. E o que eu vi na galera da montagem é a mesma paixão, é o mesmo entusiasmo que a gente colocou ali na filmagem, a gente viu na recriação do que a gente contou. E para trazer à tona as bipolaridades de cada personagem, os atores foram buscar inspiração na vida real. Vocês fizeram algum laboratório específico, mesmo que por conta própria de colar algum policial, de procurar pesquisar, ou se a coisa foi mais em cima do roteiro, das referências que vocês tinham de outros seriados? Eu sou filho de militar, então já passei por um laboratório, dentro de casa, com meu pai, com a minha mãe, presenciando coisas. E na hora que o Edu me convidou, para mim foi fácil. E você tinha tirado já alguma vez? Tinha tirado no cheiro do ralo. E a gente fez um laboratório bacana, né? Bem bacana, as três. Um laboratório em Santos, no Góia. O Góia é o que? O BOP de Santos? É o Grupo de Operação Especial de Santos. Eles foram muito generosos com a gente, entendendo que a gente estava fazendo uma ficção, ao mesmo tempo a gente teve todo o cuidado em ser respeitados, no sentido de disponível para aprender exatamente como se segura em uma arma, fazer o tal do CQB, que é um percurso dentro de uma favela, que já era suficientemente apavorante para a gente. que já era suficientemente apavorante para a gente. Um, 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 um. Um, 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 um